Olá, eu sou Ana Paula Rabelo, falo de Bauru e o meu depoimento sobre o curso, na verdade, é um agradecimento por tudo que eu pude aprender, que a ortodontia pode ser feita de uma maneira mais simples e mais gratificante, porque a gente aprende a diagnosticar de uma forma mais tranquila e executar o tratamento com uma previsibilidade maior, evitando sofrimentos nossos, os pacientes, e isso traz para a gente uma grande satisfação, além da gente poder aprender coisas novas, como gerenciar o consultório, como a gente aparecer ou trabalhar com uma mídia que hoje em dia é tão usado, tão fácil, tão necessário para a gente, a gente aprende também a valorizar quantitativamente o nosso trabalho, isso é importante, porque a gente precisa nos valorizar, precisamos nos valorizar, né? O nosso conhecimento tem valor, o nosso tempo tem valor, o nosso carinho tem valor, então isso tudo eu aprendi. Então é o meu depoimento na forma de agradecimento por tudo isso que eu pude viver e quero continuar vivendo, porque eu ainda tenho muito a aprender e eu sei que o professor Hélio e a professora Flávia estão sempre abertos para isso e estarão sempre na minha vida me ensinando cada vez mais. Obrigada e até breve!